Com a palavra o novo deputado Zaraquim, de São Paulo. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas. Gostaria de relatar que hoje nós realizamos aqui na Câmara um importante ato em defesa da Petrobras e da democracia. Esse ato se tornou uma questão vital por conta de uma série de projetos que tramitam tanto aqui na Câmara como no Senado que visam alterar o marco regulatório do petróleo, que buscam alterar o marco regulatório do pré-sal mais especificamente e dessa forma tratar de questões como o conteúdo nacional dos equipamentos de exploração do petróleo, tratar de questões como Petrobras operadora única de todos os campos do pré-sal e do próprio regime de partilha para que exatamente se abra às empresas estrangeiras essa imensa riqueza que são as reservas do pré-sal. Eu tive a oportunidade, Sr. Presidente, de relatar nessa Casa o projeto de lei que tratava da distribuição dos royalties do petróleo. E eu não tinha a ideia da importância dessa jazida para todo o nosso país. Eu vi nessa Casa o quanto os deputados de todos os estados lutaram para que houvesse a distribuição desses royalties. Infelizmente, isso é uma questão ainda não resolvida lá no Supremo Tribunal Federal. A ministra Carmen Lúcia, há mais de dois anos, aliás, três anos, não responde a essa demanda feita por diversos partidos. Portanto, até hoje, a maioria dos estados brasileiros não usufrui da riqueza do pré-sal, que já ultrapassou 800 mil barris de petróleo por dia de exploração. E foi ao relatar esse projeto que nós percebemos o quanto é importante esse marco regulatório do petróleo, o quanto é importante para o nosso país. E mais tarde, num outro projeto, nós fizemos a destinação dos recursos do petróleo do pré-sal, seja dos royalties, seja do fundo especial, 75% para educação. Deputado Paes Landinho, o senhor que é um lutador da educação em nosso país, e 25% para a saúde. Foi essa decisão que pode nos dar o passaporte para o futuro. As condições de que nós possamos avançar muito mais na educação em nosso país, para que nós possamos investir ainda mais no salário dos professores, fazer com que os professores tenham dignidade, em criar oportunidades para que os jovens possam chegar numa faculdade, para que os jovens possam ter um curso técnico. Esse é o objetivo. E se nós permitirmos que aqui nessa Casa e no Senado se mude o marco regulatório do pré-sal, efetivamente, nós vamos estar jogando essa oportunidade fora. Nós vamos estar liquidando essa possibilidade de desenvolvimento do nosso país. É por isso e com essa compreensão que muitos partidos dessa Casa se juntaram hoje para realizar esse ato. muitos parlamentares, muitos movimentos sociais, centrais sindicais, movimentos estudantis, jovens, por entender que nós precisamos barrar essa tentativa de mudar o marco regulatório do pré-sal. Discutir essa questão hoje é fundamental, não só por conta da distribuição da renda em nosso país, mas também por conta da soberania, da soberania nacional que é ameaçada, porque quem detém, quem controla as fontes de energia tem o futuro em sua mão. E nós aqui no Brasil temos a diversidade da energia, nós temos condições de ter energia hidroelétrica, nós temos condições de ter energia nuclear, energia eólica, energia solar e a energia do petróleo. Todas em grande abundância. E é por isso que aqueles que querem controlar nosso país, a sanha dos interesses internacionais, está sobre o Brasil e quer mudar, começar mudando o marco regulatório do petróleo. Nós vamos resistir nessa casa, nós vamos lutar em todo o país, nas ruas, na luta, para que isso não aconteça efetivamente. Muito obrigado, senhor presidente.